Olá pessoal, essa é a nova temporada de Comendo Lixo. Eu sou Fernanda Baldiotti e hoje a gente vai fazer uma receita de petit gâteau. Mas não é um petit gâteau qualquer não. A gente aproveitou os restos de ovos de Páscoa e também de barras de chocolate que todo mundo tem em casa. Na sua também sobra, na Páscoa? E tem mais. Quem viu a prova do Masterchef que o Eric Jacquin ensinou a receita dele de petit gâteau? Pois é, a gente adaptou essa receita com as sobras de ovo. Será que vai dar certo? E o que a gente vai precisar são de forminhas. O que a gente fez aqui? A gente está usando forminhas de empada mesmo. Ou você pode usar também essas cumbuquinhas, caso você não tenha as formas próprias para o petit gâteau. Mas dá para fazer. Bom, para começar, a gente vai derreter o chocolate e a manteiga em banho-maria. E lembre-se, não coloque direto sobre o fogo, porque senão não vai derreter da melhor forma. Pode até queimar o seu chocolate e a sua manteiga. É no banho-maria mesmo. Quem preferir pode até fazer no micro-ondas. É uma outra opção também mais prática. Bom, agora, olha, está totalmente derretido o chocolate e a manteiga. Está bem uniforme aqui. E agora a gente vai para a segunda parte da receita, que é juntar os ovos, a farinha e o açúcar. Vai começar a separar a clara da gema. São cinco gemas. Bom, e aí? Sobraram cascas de ovos e a clara. O que a gente faz com isso? Vai para o lixo? Não, não. A casca de ovo é uma ótima propriedade para você fazer a laçada e depois você dá uma quebradinha. É uma ótima fonte de cálcio. Então dá para fazer assim também como um complemento de vitamina. Bom, e a clara, dá para fazer o omelete de clara. A gente adora fazer crepioca, que você mistura com a farinha de tapioca. Fica uma delícia. Suflê, suspiro, o que a sua imaginação e a sua fome mandarem. Só não dá para ir para o lixo, né? Eu vou passar aqui, colocar nosso paninho de cera de abelha, colocar na geladeira para usar mais tarde. Você nunca ouviu falar no paninho da cera de abelha? Bom, são esses paninhos aqui que a gente usa como substituição ao plástico filme. E ele é fácil hoje já de encontrar. Você encontra tanto em feiras quanto em lojas de produtos naturais. Bom, ele adere bem aqui ao potinho e conserva ainda melhor os alimentos do que o plástico filme. E ainda protege o meio ambiente, né? Bom, agora a gente, depois de separar 5 gemas, a gente coloca mais 5 ovos inteiros. Agora, junto com os ovos, eu já vou colocar o açúcar. Misturar. Agora a gente vai acrescentar farinha, aos poucos. Agora, quando chegou nesse ponto aqui, ó, tá vendo? Já não tá nada empelotadinho. Eu vou acrescentar o chocolate a essa mistura. O chocolate com a manteiga. Tá vendo? Tchau. 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 A gente deixou o forno a 180 como estava na receita, só que 4 minutos não foram suficientes, a gente deixou 18. Se você der uma aumentadinha, eu acho que você vai conseguir ter um resultado mais rápido. O que é importante observar no petit gâteau? Que ele fique um pouco molinho no centro e cozido no entorno. Vamos virar para ver se dá certo? Está muito quente, mas está delicioso. Petit gâteau é uma das minhas sobremesas favoritas e usando, comendo e fazer, reaproveitando o ovo de páscoa, melhor ainda, né? Bom, aproveito para convidar vocês para se inscreverem no nosso canal e quem tiver dúvida ou sugestões de reaproveitamento, deixe seu comentário, a gente vai adorar testar a sua receita. Tchau. Tchau.